Eu achei, tipo assim, a Diffweb de anões. Caramba, não sei como a Alô conseguiu achar isso. Um Bigger Clown. A pequena diversão que jamais entra... Esse eu achei muito engraçadinho. Gente, é uma idosa? É uma idosa. Esse parece ser muito legal. Tipo assim, muito maloqueirinho, assim, engraçadinho. Esse parece engraçado. Percepcionista em funeral, gente. Mas por que eu vim comprar ele? Pessoal, a gente começou a filmar aqui porque, gente, bizarro. Vocês não vão acreditar nisso. Nem a gente tá acreditando. Simplesmente. Não, eu achei ainda que é... Cara, não precisa acreditar. Por que, gente? Vou explicar pra vocês. A gente tava aqui de curiosidade mesmo, sabe? Mexendo na Diffweb, vivendo. De novo. É, a gente vacila às vezes, né? Mas tem uma boa causa dessa vez. É, a gente fica muito curiosa, sabe? Mesmo acontecendo as coisas ruins que aconteceram, mas a gente, tipo assim, a gente entrou de curiosidade. Isso, só pra ver as outras abas que tem. E aí, gente, eu achei, tipo assim, a Diffweb de anões. Caramba, não sei como a Alô conseguiu achar isso. Eu tô não entendendo. Tem vários, tipo assim, palhaços anões, gente. Tipo, muito pequenininhos. Olha esse daqui. Não é possível. Olha o tamanho dele. Ele é minúsculo. Olha isso. Caraca. E é meio assustador. Um metro e cinco centímetros. Um metro e cinco. Gente, é muito... É tipo um tanto pequenininho. E eu tô sem acreditar que isso existe. E eu tava até pensando em comprar um. Só que a Maria falou que... Não, 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 não. Ela falou que acha melhor que não. Gente, melhor não. Mas Maria, é um palhaço anão. Você já viu isso em algum momento? Gente, eu nunca vi. Não sei se nem chegaria aqui. Mas entendi, amor. Eu acho que nem aconteceria. Então a gente devia comprar aí que a gente devia comprar. Porque vai que não chega mesmo. Ah, mas eu tô com medo. Mas a gente não chega, né? O erro é fazer um palhaço anão. Tipo, gente, será que vai fazer mal? Não vai fazer mal pra gente. Lô, você sabe como é que é palhaço. O palhaço não é despesa. Mas ele é não, Maria. Ele é tipo pequenininho. Mas palhaço é palhaço. Pode ser, pode fazer alguma coisa com a gente. É melhor a gente falar com nossos pais isso. Mas aí você acha que eles vão deixar? Eles não vão deixar. É, cara, se a gente falar direitinho, chamar eles aqui, mostrar. Vai que eu chame? Pode ser, vai. Vamos chamar, vamos chamar. Pai, tchulhulhulh, tchana. Emolisse. Altura 1,5, peso 60 quilos. Aí não tem a idade. Gosta de fazer cócegas. Gosta de fotografias. É debochado e gosta de outros tripes. Olha que vocês não fiquem chateados. É, gente, calma. Primeiramente, calma. Calma, calma, calma. Tudo tem uma explicação. E que hoje? Vamos mostrar um negócio pra vocês. A gente tava na Deep Web. Tá na hora? Na Deep Web. Na Deep Web. Por quê? A gente tava jogando. Ai, só tava vendo. A gente tava jogando. Isso, gente. A gente não comprou nada. A gente tava só olhando. A gente não comprou nada ainda. E a gente, tipo assim, achou uma Deep Web de anões, sabe? Que todos são anões, sabe? De palhaço ou não. Só isso? É. E aí, olha isso daqui, pai. É um palhaço de 1,5m. Minha hora. Mãe, isso é muito bizarro. É uma Deep Web pra não mexer. Exatamente. E, tipo assim, olha como é assustador. E as características dele parecem muito bem. Gente, mas você... Rony, você não prometeu que não ia entrar lá? Mãe, mas a gente tava... Não, mas é. A gente fez um risco assim. Gosta de fotografia. É debochado. E gosta de ovos fritos. Parece ser fofo. Então, tipo assim, essa é a característica dele. Quando ele chegar, ele tem que dar o quê? Ovos pra ele. É, não tem nada de coisa ruim aqui. Não tem nada de coisa ruim aqui. Gosta de fotografia. É debochado, ele gosta de foto. Gosta de fazer cosse. Gosta mais ósse. Mas não, Val, dá pra aturar. Não tem nada de ruim dizendo. Eu achei muito legal. Eu, Liz. Eu, Liz. Só que esse aqui tem comentários ativados. Tem uns que tem os comentários. Mas ele é bem assustador. Olha, ele é bonitinho. Não, ele é bonitinho porque ele é pequenininho. Não, mas você vai deixar o Rony atrás disso aí, Júlio. Olha que eu não gosto de pessoas. Não, mas isso aí deve ser algum tipo de palhaça. É, não. Mas tem vários, né? Tem outros que eu vou mostrar pra vocês. Ah, e vocês estão pensando em comprar não. Olha esse, pai. Ping e Pong. Pong. Que ótimo, gente. Olha isso. Contrate não sei recuperar. Você é sério, meu amor? Só que as características dele são surpresas. É, então... Ah, esse aí eu já não vi. E, ó, ele tem... Esse aí já não que você vai deixar lá comprar? 39 anos. Até porque é carlos. São 100 reais. 55 quilos. 39 anos. Então, eles são gêmeos? São gêmeos. 39 anos. E esse aqui tem os comentários. A gente pode dar uma olhada nos comentários. De pessoas que compraram, vamos ver. Chamados pra despedida de solteiro e chegaram bêbados. Fumando. Gente, flertam quase disposto. Os povos, eles são assangadinhos. Eu ia pegar uma tia Ana. Como é que é que é vocês? Eles são assangadinhos. Mas de espinha de solteiro é isso. São mal-educados e... São mal-educados e medílicos. Me roubaram. Ai, vai roubar aqui, Tiana. Não pode. Gente, eles não são gêmeos. Pilantra. Oxe. São sete e um. Não é legal, não é legal. Gente, mas eles parecem ser tão fofinhos. Olha a carinha deles. Ah, não, não, não. Fofinho? A gente não pode conversar. Mas eu acho que eles são muito engraçadinhos, assim, pra fazer as coisas erradas, né? Contate, Luizinha. Não se arrependerá. Que bizarro. Putz, mas que fofinho, né? Deus me livre. Assim, já tem uma cara de pilantra, né? É, é, é. Mas tem mais. Não tem só esse. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Bigger Clown. A pequena diversão que jamais... Mas é muito engraçadinho. Esse eu achei muito engraçadinho. Gente, é uma idosa? É uma idosa. Não sei. Não, 30 anos. Não deixe-se perder. Como assim, não deixe-se perder? Gosta de quebrar as coisas. Isso, quem é lá não gosta. Não deixa mais que 5 minutos fora de casa. O quê? Não deixe mais que 5 minutos fora de casa. Porque pode... Porque pode crescer. O quê? Ou encolher. Dependendo do seu estado de espírito. Nossa, esse aí tem 80 centímetros, gente. Pô, adora queimar as coisas. Que isso, gente. Não só queimar que tá cada um na casa? Não, a gente tem que ver um maestro. Esse aqui... Esse aí é bigger. Esse aí é bem interessante. Esse aqui também tá com comentários desativados. Eu pensei que fosse menina, não. É homem. Como tu sabe? Olha a cara, é homem. É homem. É homem. É homem. Esse aqui também tá com comentário desativado. Deve ter muita gente falando muito mal. Cara, 80 centímetros. É muito pequena. Quando tá desativado, deve ter coisa pesada, eu acho. É, falaram muito mal, provavelmente. E ó, tem 0 estrelas aqui. E é, também tem... Johnny. Esse Johnny. Esse Johnny. Esse parece ser muito legal. Tem muito maloqueirinho, assim, engraçadinho. Esse parece engraçado. A altura. Ah, tem uns 5. E esse tem comentários. E quanto que é? É o mais barato. É o mais barato. É o mais barato. 66 reais. Gente, ele tem 66 anos? Não, de idade. É 300 reais. Não, é 66 de idade. Esse aí já é idoso. Gente, ele é muito velhinho. Vamos ver os comentários dele. Ele distrata idoso. Mas ele é idoso. Ele distrata idoso. Ele é ignorante. Possui muito mal o ar. E nada. Mas tem nada de muito ruim nele, né? Impaciente. Mal o ar, ele só dá uma barra. Impaciente é da idade. É, porque normalmente os idosos ficam impacientes. Oxi. Esse tem 3 estrelas. Bubby. Bubby clown. Dupla personalidade. A personalidade precisa aprender a lidar com personalidade. Isso é horror. Que? De funerais. Nossa, não é assim, gente. Lembra aquele negócio de ambulância? Tem várias coisas... Tem funeral. Gente, que bizarro. Gente, que horror. Mas o que ele faz? Recepcionista em funeral, gente. Mas por que alguém compraria ele? Onde está aquela fita métrica, Aloha? Fica ali. Ah, deu pra comprar fita na fita. 95 centímetros. 95 centímetros. Bota aquele big. Bota aquele big. Aquele big. Pega lá, Aloha. É o mais esquisito. Ele diminui e cresce. Pega a fita, pai. Vou pegar. Tá aqui? Achei. É o que... Esse é muito bizarro. Esse tem 80 centímetros. 80 centímetros. 40 quilos. 80 centímetros. Vai, põe aí. 80 centímetros. 80 centímetros, pai. É uma criança. Não, gente. Não é possível. Parece que você é muito pequeno, pai. Não, mas aí tá dizendo que ele cresce e diminui. É, ele pode chegar ali com mais. Ele pode ficar maior que a gente. Será? O que que tá escrito ali? Faz exatamente isso. Não deixe mais que 5 minutos fora de casa. Porque pode crescer ou encolher, dependendo do seu estado de espírito. Então ele tem que ficar dentro de casa, é isso? É, eu acho que... Se ele ficar no tempo. É, eu acho que é o sol, alguma coisa, né? Tem o tempo. Nossa, que estranho, gente. Nossa, 80 centímetros. Gente, mas ele encolhe. E o tamanho do... Vai até aqui só. É um joelho. É um joelho. É muito pequeno. E ele ainda pode diminuir ou aumentar, né? Nossa, mas diminui mais que isso. Cara, sabe se é verdade mesmo? Eu fiquei até com medo. Olha, eu queria, tipo assim, pai. Comprar um palhaço. Essa experiência não foi boa, né? Mas vamos, só um. A gente nunca teve essa experiência. É. Só uma coisa diferente. Só que aí eu deixei eles escolherem. Qual palhaço a gente comprar? E se isso for para clonar cartão? Tem isso também. Lembra que deu aquele problema que tive que parcelar aquele cartão lá? Nada a ver. Tipo assim, qual você compraria, Maria? Eu achei mais interessante esse Bigger aí. Esse Bigger, claro. Eu compraria esse aqui, ó. Johnny. Esse Johnny. Por quê? Ele é mais alto, né? É mais alto que tem, eu acho. Mas nem é por isso. É tipo, é surpresa as características dele. E eu gosto quando é característica surpresa. Verdade. E ele também é o mais barato. Então, se acontecer alguma coisa, a gente não vai... Mas eu acho que aquele lá... Isso é melhor. Ele parece um abraçadinho, né? É, ele parece todo mal maquerinho assim, entendeu? Eu acho que aquele é mais interessante porque ele pode crescer e diminuir, gente. Tu tem noção disso? Cadê esse? Eu fiquei curioso disso. Mas ele crescendo e diminuir. Como é que alguém tá crescendo e diminuindo? É bizarro. É bizarro. Não existe isso, gente. É bizarro. E o outro é muito mais velho. Só... É. Ele pode não querer fazer muita coisa, né? É verdade. Ele deve ser mais engraçadão. É, não. Eu acho que eu compraria esse aqui também, então. Eu acho que eu compraria esse. Tu viu pra eles escolherem ele também? Não, eu vou pedir agora. Eu vou pedir pra vocês deixarem a gente comprar. Não, esse daí tá muito engraçado, esse Bigger Claw aí. Você deixa, pai? Você acha que eu vou criar um cartão virtual, senhora? Não, mas não precisa. Eu acho que esse daí não vai ter legal. Só a causa você deixa. Eu criei um cartão virtual, depois eu bloqueio, entendeu? E o que que vai acontecer com essa surpresa aqui, né? Não é, mãe? Ele não tá dizendo que ele não é muito ruim. Ó, gente, então vamos fazer assim. A gente nem sabe se ele vai vir mesmo, né? É, vamos fazer assim, ó. Não, deixe-se perder. Por quê? Será que ele se perde? Se esconde dentro da casa quando você vai viver juntinho? É. É muito pequena, né? Queimar as coisas, eu tô preocupado com isso. Ó, vamos fazer assim então. Vocês que estão assistindo o vídeo, vocês vão comentar qual palhaço vocês querem que a gente compre. Aqui a gente escolheu o Bigger Claw, né? Que seria o que a gente gostaria. Eu achei muito interessante. É, eu acho que é o mais legal dele. Porque ele faz muita coisa bizarra, assim, né? E a gente... É muito engraçado. Imagina se a gente vê ele aumentando de tamanho, diminuindo. É, não vai ser assustado. É bizarro? Então vocês... O único problema é que ele gosta de fogo, né? É estranho, né? Pode deixar, tem que manter longe do fogo. É, é. Então vocês comentem aqui qual palhaço vocês acharam mais interessante, que vocês gostariam que a gente compre. Deixa muito like nesse vídeo. Diga quais são os nomes pra esse, o Big. É, Bigger Claw, que é o que a gente escolheu, que é o que a gente gostaria de comprar. Aí tem o Eros, ó. Aí tem esse aqui, só que eles são meio problemáticos. É tipo uma dupla, entendeu? É, eu achei ele meio problemático, é. Não gostei. Aí vai ter o Bigger Claw, que foi o que a gente falou, que a gente gostou mais. Tem o Johnny, só que ele é um idoso, né, gente? Esse exame trata mal o idoso. Um idoso tratou um idoso mal. É, ele é um paciente, ele é meio chato com todo mundo. É, ele tem baixo também, né? Acho que vai ser meio sem graça. E esse Babi Clown. Só que esse, eu acho que era da V, porque ele é recepcionista de funeral de palhaço. Então, por que a gente vai chamar ele pra nossa casa? Ele tá fumando, olha. É, tudo bizarro. Melhor o Bigger Claw. Então, vocês comentem aqui qual vocês querem que a gente compre. E deixa muito like, gente, porque tem que ter coragem pra comprar um palhaço. Então, se não deixar muito like, a gente vai esperar. Eu mesmo. E a gente vai comprar um palhaço. E a gente vai ler os comentários de vocês. Então, comentar, eu preferi esse, preferi esse. Comenta aqui e deixar muito like. E agora é só esperar, pai. Sim. Porque agora a gente vai ter que postar o vídeo e ler os comentários. E ler os comentários. Tá bom, eu tô ansiosa. Então, vamos lá. Comenta muito. E a gente volta já comprando o palhaço no outro dia. Devendo que eles comentarem, se meus pais não desistirem também. Então, comenta muito. Deixa muito like. Comenta pra gente aprovar. Que eu tô ansiosa. Comenta muito. E é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.